Pé de esquerda, entre as mãos, entre as mãos. Abre o brilho de volta. E volta. Trata de direita. Ovo da minha. Dessa. Dessa da queda, duas vezes. Solta. Dessa. Solta. Dessa. Solta. Solta. Apoio a posição. Direita. Grande. Abre o brilho. Cachorro baixo. Empurra a mão. Vem na prancha. Trás caminho. Corredido. Sem pressa. Cachorro alto. Abre o brilho.